De volta com o Painel Político e como acontece todas as segundas-feiras, nós estamos ao vivo aqui pela Docton TV, agora meio-dia e 25 minutos e eu quero deixar para você o Facebook aqui da Docton TV. Todas as informações, os bastidores estão em Facebook barra, vamos lá, Facebook barra Docton TV, é isso? Facebook.com barra Docton TV, você tem todas as informações, inclusive dos bastidores aqui da Docton TV. Eu quero, claro, agradecer a participação das pessoas que estão sempre lá no Facebook curtindo e comentando as informações. Agradecendo também a todos lá no Varandão Grill, forte abraço para todos no Varandão Grill e esse horário do almoço, a pedida não poderia ser melhor. Varandão Grill, self-service completo com um churrasco maravilhoso no final do dia, no happy hour e até na balada do final de semana. Uma boa pedida é Varandão Grill na Praça Calógeras em frente ao CTC. Mais uma vez, um forte abraço a todos lá no Varandão Grill. Obrigado pela companhia aí. Vamos lá, eu estou aqui com o Walter Oliveira, que é jornalista lá do Diário das Gerais, assina também a revista Logista em Foco, uma iniciativa da CDL. Walter, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nós estamos falando da atual gestão pública, do desempenho da administração pública de Caratinga, se tem melhorado ou não a perspectiva da administração pública com estas obras que estão sendo retomadas, a entrega do Corpo de Bombeiros Militar. Aliás, gostaria de chamar a sua atenção. É um grande sonho. A verdade é que o governo do Estado já estava atrasado com, tanto com um batalhão de polícia para essa região, como também de um batalhão ou de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, até pela necessidade da BR-116. E vinha-se fazendo política com esse politicagem, poderemos dizer assim, com esta realização, com a instalação aqui do Corpo de Bombeiros, já há muito tempo. Já há muito tempo. E o Marco Antônio, desde que assumiu, disse que também seria compromisso dele e ele obteve resultado com isso. Talvez pela representatividade política que tenha no governo do Estado e também no governo federal. Mas certo é que a demanda, a necessidade, já existia há muito tempo, né, Walter? É sim, com certeza. E quanto a essas duas conquistas, não há dúvida nenhuma. É importantíssimo para a cidade. Sobretudo o batalhão. Por que sobretudo o batalhão? Porque a gente tem que fazer justiça que, mesmo antes da chegada dos bombeiros militares, que chegaram, óbvio, com todo o aparato, com todo o acompanhamento, também tem, não o prejuízo, mas tem custo. A gente sabe que tem custo. Bombeiro militar é efetivado agora. Os comerciantes, a gente que lida com os comerciantes aí, pela revista Logística em Foco, da CDL, já estão apreensivos para saber quanto vão pagar de taxa de incêndio. Eles sabem que tem um custo isso. Mas o trabalho é bem feito, é assim que funciona no país todo, tem que ser esse mesmo. Mas se pensarmos na questão dos bombeiros, os anteriores, tanto o civil quanto os voluntários, já faziam um trabalho muito bom e a população talvez nem tenha sentido tanto. Mas uma vez efetivado o batalhão, dada necessidade pela complexidade dos bairros de Caratinga e pelo bom trabalho que já vem sendo feito pelo atual comandante da companhia, eu acho que vai fazer muita diferença mesmo é o batalhão. Correto. Quando nós falamos de um batalhão de polícia, você tem toda uma organização administrativa do batalhão funcionando dentro da cidade. O que o Walter falou aqui, eu também vou fazer uso dessa colocação, é que o trabalho realizado pela companhia aqui, pelo comandante da companhia, o Major Sérgio Renato, realmente é um trabalho brilhante. Até porque o Sérgio Renato conhece as necessidades de Caratinga, conhece, digamos assim, a vida criminosa, como ela acontece em nossa região. E por isso, teve um bom desempenho à frente da companhia, que agora é batalhão de polícia. Ô Walter, a segurança em Caratinga é um ponto que precisa ser conversado e nós traremos aqui pessoas da segurança pública para falar. Mas a pauta de hoje são as realizações da atual gestão pública. Como eu disse, nós solicitamos, junto à assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, um relatório com todas as obras que estão sendo executadas. Nós não obtivemos sucesso, essa solicitação foi encaminhada na quarta-feira, mas a equipe não encontrou tempo hábil para poder nos responder. Mas, por isso, nós vamos nos pontuar algumas. E uma delas que eu gostaria de chamar a sua atenção é com relação ao Coreto. O Coreto, em Caratinga, ficou por um bom período com a sua obra paralisada. Em um setor, no centro da cidade, em um local da cidade, onde seria muito necessário o trabalho ali, um melhor aspecto da praça, uma melhor visão daquela praça. E ali os tapumes ficaram, por muito tempo, cercando ou mal cercando uma obra que ficou realmente paralisada. Nós temos uma reportagem aí? Temos uma reportagem que mostra a retomada das obras. Esteve lá a nossa equipe de reportagem, também com representantes da Prefeitura Municipal. Nós vamos falar depois, e eu gostaria que o Walter comentasse, o motivo de uma obra de custo tão baixo ficar parada por tanto tempo. Fato é que as obras parecem ser retomadas. Pelo menos é o que anunciou a Prefeitura Municipal, e espera-se que ela não seja paralisada novamente. Vamos assistir a reportagem. Os membros do Conselho fizeram a inspeção acompanhados do prefeito de Caratinga, Marco Antônio Junqueira. Eles avaliaram como estão sendo feitas as obras de reforma e mudanças no entorno do espaço. O coreto ganhará vidros temperados, que só serão abertos quando um evento cultural for realizado no local. Em volta, um jardim será construído, e canhões de luzes darão o maior charme ao coreto da Praça Cesar Alvim. Essa parte aqui do entorno, que vocês estão vendo aqui, vai ser feita uma jardinagem em cima dela para valorizar mais o coreto. E essa parte que está sendo de revestimento de mármore, à noite é interessante endorçar que vai ter 65 canhões de luz, que vai parecer um disco voador à noite, o coreto. Então o coreto vai ser uma peça imponente mesmo, uma peça de dignidade, que vai trazer dignidade para a nossa Praça Cesar Alvim. As obras ficaram paradas por vários meses, depois que a empresa vencedora da licitação no início do ano passado não apresentou condições para a condução dos trabalhos. A expectativa é que o novo coreto da Praça Cesar Alvim fique pronto em agosto. O prefeito de Caratinga espera que a inauguração ocorra em setembro. O prazo foi dado para mim no mês de agosto, e a gente gostaria já em setembro, nas festividades de 7 de setembro, já que a obra é pronta. Por isso que eu vim aqui acompanhar, para ver se está dentro do cronograma, e eles estão dentro do cronograma, está tudo perfeito, e está vendo e poupa a obra, estou muito feliz aí, que vão dar conta de entregar no prazo que nós pedimos. Estou muito contente, e felicito os que estão dando continuidade nessa obra. O Conselho do Patrimônio vai continuar lutando pelo respeito ao patrimônio de Caratinga. Muito bem, satisfeito ali pela retomada das obras, mas fato é, que eu gostaria de comentar, e o Walter vai falar depois, é que eu sinto o Marco Antônio muito refém, muito refém de todas as circunstâncias, inclusive da sua equipe. O João Paulo Bramucci, por exemplo, poderia explicar por que a obra ficou paralisada por tanto tempo, e por que nem os tapumes foram mantidos ali para manter a segurança do local. Nós acompanhamos há meses atrás, inclusive o uso impróprio daquela área ali, porque os tapumes não estavam ali como deveria. Nós tivemos um fato específico aqui, eu quero chamar a atenção do Walter, o nosso Conselho de Patrimônio, que já é formado há algum tempo, e que vem trabalhando para algumas realizações, precisaria de uma representatividade maior. Foi um assunto, Walter, que eu trouxe aqui em um programa anterior para falar especificamente do Cine Brasil. Mas no caso do Coreto, o assunto é o mesmo, a situação é o mesmo, é uma falta de compromisso, uma falta de segurança que não é transmitida através das pessoas que estão à frente do Conselho. Você não vê uma representatividade no Conselho? Vou citar isso muito claro, e eu preciso justificar por que estou dizendo isso aqui. Nós convidamos, e eu conversei na manhã que nós tratamos sobre o assunto do Cine Brasil, eu conversei com o João Paulo Bramuzzi pelo telefone, e ele assumiu o compromisso de estar aqui no programa. E no momento da conversa, ele me disse que preferia não falar, e depois assumiu o compromisso de vir, e não veio. O fato é que falta compromisso, falta representatividade destas pessoas. Mas não vamos nos atentar à questão do Conselho, e vamos falar especificamente sobre o Coreto. Mas antes, estão me direcionando aqui, não temos ainda? Ok, voltamos aqui. Walter, falando especificamente sobre o Coreto, uma obra com baixo valor, como é aquela obra do Coreto, não poderia ser paralisada, mas parece que tem um problema de licitação, onde a empresa que ganhou, aliás, o problema não é na licitação, mas sim na empresa que ganhou a licitação, que não tinha recursos para tocar a obra. Fato é que o nosso patrimônio mais belo, central de Caratinga, está nestas condições. Espero que o prefeito Marco Antônio consiga entregar em setembro, 7 de setembro, como ele disse aí no VT, a obra do Coreto. É, com certeza, e ainda mais se lembrarmos que o Coreto é uma obra do Oscar Niemeyer. Sim. Uma figura importantíssima no país, e que está a pouco mais de 50 metros da Catedral São João Batista, a sede da diocese, para onde vêm pessoas, não é só da micro região de Caratinga, de outras regiões também, toda semana visitar, são fiéis, católicos, comerciantes da micro região, os consumidores da micro região de Caratinga passam sempre pela Praça Cesario Vim. Então, assim como você disse, com relação ao corpo técnico, da prefeitura que é responsável, está muito em cima daquela questão, entra gente, sai gente, você não sabe quem está, não sabe quem fica, e o resultado é isso aí, porque é como um carro, você vê ele todo bonito por fora, mas tem muitas peças trabalhando lá dentro do motor, que às vezes são invisíveis, mas que são muito importantes para o funcionamento do carro do lado de fora. Então, nos setores como licitação, fazenda, planejamento, desenvolvimento econômico da prefeitura, são setores sensíveis, não pode ficar a cada cinco meses trocando secretário. E é isso que está acontecendo em Caratinga, e o reflexo vem disso aí, obras paralisadas, retomadas, paralisam de novo. É necessário chamar a atenção, e nós estamos avaliando aqui a atual gestão, a gestão do prefeito Marco Antônio, mas se tratando de turismo, eu quero buscar o assunto um pouco antes. Teve um recurso que foi aplicado pela gestão do prefeito Hernani Campos Porto, que espalhou placas por toda a cidade, inclusive sinalizando o que seria o nosso mirante, ali na pedreira Itaúna. Tinha uma placa linda apontando para o mirante, mas não tinha estrada para chegar, como não tem estrada para chegar na pedreira, como não tem nenhuma estrutura lá na pedreira Itaúna. Ao contrário do que acontece em Governador Valadares, na Ibituruna, onde tem restaurantes e tem, inclusive, a administração de voo livre, da associação de voo livre de lá. Tentaram implantar uma associação de voo livre aqui em Caratinha, que também não conseguiu fazer muito pela pedreira Itaúna, aquele ponto lindo que dá uma visão maravilhosa da cidade. Mas eu quero, mais uma vez, chamar a atenção para a gestão do prefeito Hernani Campos Porto, que naquela época já tinha recebido um recurso para aplicar no turismo. Foram colocadas placas, mas estrutura que é bom não teve. Então, a história não é muito recente, né, Walter? Não é, e assim, falta essa sensibilidade mesmo das pessoas. E a população, de forma geral, que fica bastante sensível na época das campanhas, ela cria expectativa com relação às pessoas. Esse jovem aí, João Paulo Bramuz, por mais que tenha boa vontade, por mais que, muito provavelmente, é muito boa pessoa, não o conheça pessoalmente, mas criou-se uma expectativa muito grande em relação a ele, até mesmo na época da campanha. Na época da campanha... Foi candidato a vereador, foi bem votado, né, é uma representatividade jovem, importante, nós precisamos de representantes jovens, mas que tenha realmente uma posição política, e que tenha um compromisso com aquilo que assumiu. A responsabilidade é muito grande. Você se lançar para um cargo público, a responsabilidade do prefeito Marco Antônio é muito grande. Eu tenho certeza absoluta que nestes dois anos e meio, mais de dois anos e meio, muitos fios de cabelo ele perdeu, e outros esbranquiçados, pela dificuldade que é gerir uma cidade como Caratinga. E que mais? Eu quero voltar no ponto que você dizia, que criou uma expectativa muito grande, né, criaram-se expectativas em relação à gestão do prefeito Marco Antônio pela mobilidade que havia naquele momento da campanha. Talvez este seja o ponto principal, né, Walter? Sim, com certeza, mas o que a gente percebe, e muito, é que os caratinguenses precisam valorizar bastante a história e ver a quantidade de coisa que mudou de tempos para cá. Eu estou lendo agora, atualmente, o livro do Moacir de Matos, feito pela família, a biografia dele, e não necessariamente com relação à figura política Moacir de Matos, mas o que está escrito lá reflete o que vivenciamos, vivenciamos enquanto caratinguenses, nas décadas de 30, 40, 50, as dificuldades, a rodoviária, né, o terminal rodoviário, a visão dele, por exemplo, quando foi construir a rodoviária, de não deixar no centro, levar para fora, foi sabatinado na época, mas depois, viu, estou dizendo isso por quê? Porque quando pegamos a figura do menino maluquinho, semana que vem, por exemplo, como presidente do Rotary, os três rotaries de Caratinga, o Leste, o Palmeiras e o Caratinga, do qual eu sou presidente, o Rotarache e os jovens vão fazer um bonequinho, bonequinho de arte, do menino maluquinho, para entregar para a governadora Tânia, que vai fazer a visita à cidade. Quando a gente for em Poço de Caulas, o Caratinga Turismo, que é a empresa, leva a figura do menino maluquinho. Verdade. Então, precisa ter uma valorização maior do turismo. Walter, é incrível, e eu me coloco nessa situação, como nós, caratinguenses, não encontramos a valorização no que temos de mais precioso. Quantas pessoas ali, viajando pela BR-116, do Brasil inteiro, que essa rodovia corta o sudeste até a região nordeste, norte do estado, nordeste, melhor dizendo, do país, quantas pessoas passam por aqui e param para tirar fotos ali do menino maluquinho? E nós temos hoje a situação do menino maluquinho. Foi pintado? Foi restaurado o menino maluquinho? Porque até a última vez que eu passei por ali, uma das pernas, inclusive, está muito, do boneco, está muito deteriorada. Eu não sei se fizeram a obra. Bom, nós estamos com um entrevistado aqui na área externa do nosso estúdio. Está conosco hoje o jornalista Eris Dermatias, que nos ajuda aqui no painel político. E nós queremos perguntar para as pessoas que passam aqui pela João Pinheiro se observaram melhoras na atual gestão pública, Eris Dermatias. Boa tarde. Boa tarde, Janieri. Eu estou aqui com a Isabel e vou fazer essa pergunta para ela. Você viu a evolução em Caratinga com relação às obras? Pelo que eu vejo no Caminhar da Cidade, as obras sempre param. Nunca finalizam. Igual a gente vê a capela. É um absurdo, porque está usando para a droga. A gente vê que andarilhos estão fazendo algumas coisas lá que não era para ser feita. Então, assim, a prefeitura deveria começar uma obra e terminar, porque isso acaba afetando os próprios cidadãos de Caratinga. Além disso, que outras obras você acha que poderiam ser feitas ou poderiam ser concluídas? Igual a obra da Copasa. A gente vê o seguinte, olha o trânsito, como que está. Então, assim, eles deveriam dar mais importância para isso, para não ocorrer esse desgaste com os próprios motoristas. Muita burocracia. Muita burocracia, igual lá no meu bairro mesmo, no bairro do Dr. Eduardo. Muitos morros precisando ser asfaltados, eles fazem o projeto, mas não terminam. Então, assim, acaba que é um desgaste para os próprios moradores também. Quando você percebe que uma obra vai trazer muito benefício para a população, ela não é terminada, acaba virando um elefante branco? Acaba virando um desgaste, porque na hora de passar você pode cair, tropeçar, muitos buracos. Então, assim, querendo ou não, é uma falta de respeito com nós moradores, que pagamos, IPTU, pagamos os impostos e ficam nessa situação. Obrigado a opinião, essa opinião da Isabel. E a gente volta, então, com você, Ranieri, aos estúdios. Sim, Ranieri, pode falar. Eu quero aproveitar um pouco mais de você aí, sei que você tem acompanhado ali a questão específica da Capela Velório em algumas reportagens que você já fez, que eu tive a oportunidade de acompanhar. como está a situação hoje da Capela Velório, o Évder? Ranieri, a gente esteve lá há duas semanas na Capela Velório e a gente percebeu que a obra está parada. Nós entramos em contato com a Prefeitura para que, pelo menos, como a Isabel, nossa convidada aqui, falou, para que, pelo menos, a Prefeitura realizasse uma limpeza, porque, como ela disse, a Capela Velório vem sendo utilizada por usuários de drogas, por andarilhos, que tem feito aquele local de dormitório e também para uso de drogas. Então, assim, era um local que estava abandonado porque esses andarilhos que usavam a Capela Velório, eles arrombaram a porta de proteção e estavam dormindo no local, mas o que a gente sabe é que a obra está parada, como tantas outras em Caratinga, essa obra da Capela Velório também está parada. Éris, pelo que você observou, existem problemas no projeto, não é isso? Salvo engano, esta obra começou ainda na gestão do Prefeito João Bosco, é isso? É isso mesmo. Foi um problema no projeto, porque o projeto, ele não beneficiava aquelas pessoas que têm necessidades especiais, portadores de deficiências físicas, pessoas que, cadeirantes, e essas pessoas não seriam beneficiadas com a obra como ela foi projetada inicialmente. Então, teve que fazer uma readequação para que a obra fosse concluída e essa conclusão não chegou, também houve, a Prefeitura informou que houve problemas também de repasse do governo federal e esse repasse, segundo a Prefeitura, não chegou até a Prefeitura de Caratinga para que a obra, sim, pudesse ser terminada. O Erisder, muito obrigado, você continua conosco aqui, por favor, e nós vamos continuar ouvindo a opinião de quem passa aqui pela rua João Pinheiro. Você que acompanha a Docton TV ao vivo agora, são 12 horas, meio-dia, mais 43 minutos, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos voltar aqui com o Walter Oliveira no nosso estúdio, também com o Erisder Matias na área externa aqui dos estúdios da Docton TV. E depois do intervalo, uma grande novidade aqui na Docton TV que eu trago em primeira mão para você que nos acompanha ao vivo. O intervalo é curto, voltamos já já. Docton TV Obrigado.